Música Hoje, Silvia Jardim na região dos lagos encerra a terceira edição da colônia de férias voltada para as crianças do município. Foram duas semanas de muita diversão para os pequenos. É maravilhoso, a gente leva pela nossa infância que não teve essa oportunidade, essa ideia maravilhosa. Então hoje ter isso, publicizar isso para essas crianças está sendo muito maravilhoso. É incrível fazer parte dessa equipe. E a gente vê que as crianças ficam empolgadas para chegar nesse período justamente pelo que a gente proporciona. Então vê a satisfação das crianças e da gente muito feliz. O que teve nesses 15 dias? A gente fez algumas brincadeiras, tem as dinâmicas, também tem os brinquedos. E a interação entre as crianças, a gente vê que uma criança não conhece a outra, então começa a se interagir, começa pessoas de fora, vem passar férias na cidade e aí chega para cá e tem uma interação, tem uma atividade para eles também. Sem contar no lanchinho, maravilhoso, né? É, com certeza, isso aí não pode faltar e é a expectativa deles também. Conta para a gente, está gostando da colônia de férias, tem alguma coisa que você mais gostou? Sim, tem os brinquedos, eu gostei muito. Acabou assim, né, mas eu vou sentir muita falta, eu gostei muito. Meu nome é Ana Júlia, eu amei a colônia de férias, vários brinquedos, bastante futebol e sabão, eu gostei muito, foi muito legal. Meu nome é Eduarda, foi muito boa a colônia, é muito legal ela e o que eu mais gostei foi os brinquedos infláveis. Meu nome é Eloísa, eu gostei muito, afinal, dos brinquedos, dessas coisas, etc. E o lanche, a comidinha estava boa? Está ótima. Angélica, seu bisneto está participando aqui da colônia, queria que você contasse para a gente, foram dias legais, ele gostou bastante? Foram porque as crianças brincaram muito, né? Mas meu neto é a primeira vez que está vindo, mas está adorando.